Agora a gente vai falar de uns ladrões meio trapalhões, né Sandra? É, pois é, na pressa de ganhar dinheiro, eles acabam se expondo ao ridículo. Um rapaz preso na chaminé. São fotos de uma tentativa frustrada de roubo a uma padaria em Bauru. Os bombeiros precisaram de guindaste para o resgate. Na hora que puxaram o cara no guindaste e as perninhas dele balançando, você olhava pra rua, todo mundo rolando de dar risada. Uma coisa muito cômica. Gafes como essa não são raras no mundo do crime. Esta dupla só foi presa porque exagerou no barulho ao entrar na escola. Um vizinho ligou para a polícia, que recuperou um rádio portátil, um monitor de computador e cinco torneiras. Deslocamos rapidamente para o local, pulamos a grade lá da escola e encontramos dois dentro de uma sala, escondidos. Um vacilo também levou este homem para a cadeia. Ele invadiu uma chácara para roubar. Na fuga, perdeu o documento de identidade. Dias depois, foi reconhecido pela PM numa obra, onde fingia ser pedreiro. Fui até o indivíduo e perguntei o nome dele. E ele falou o mesmo nome do RG que estava conosco, da carteira que ele deixou cair no local da tentativa de roubo. Um homem levou um choque e sofreu queimaduras graves num poste de energia de Salvador. Segundo testemunhas, ele queria roubar os fios e ainda deu trabalho para os bombeiros. As falhas cometidas pelos criminosos se convertem em informações importantes para a investigação da polícia. Na maioria das vezes, os bandidos acabam se denunciando por causa da própria atrapalhada. Depois de assaltar um posto de combustíveis, o criminoso esqueceu a carteira com vários documentos no local. Segundo a polícia, a prisão do suspeito é questão de horas. E um bilhete escrito à mão é a principal pista dos investigadores para prender o homem que assaltou lojas em Botucatu. Aí eu falei assim, não, você está brincando comigo. Ele falou assim, não. Aí ele tirou o facão, mostrou para mim e falou assim, passa a grana, eu não quero te machucar. Os arquivos policiais estão recheados de atrapalhadas cometidas por criminosos. Um assaltante que roubou essa lotérica esqueceu um currículo no local. Ele foi preso em seguida. Todos esses casos que nós mencionamos, as pessoas foram presas. Ou seja, não tiveram êxito na empreitada que se propuseram fazer.